Boa tarde, pessoal. Estou falando aqui do Fórum GD-Sul, evento realizado pela Associação Brasileira de Geração Distribuída. Queria agradecer a oportunidade, parabenizar a BGD. Meu nome é Clibas Pacheco, sou do escritório Leite Roço, advogados. Somos um escritório que trabalha na área de infraestrutura e também temos um núcleo especializado em geração distribuída. Falamos um pouco aqui sobre as preocupações que permeiam o mercado de geração distribuída, os obstáculos enfrentados na hora de você construir um contrato, na hora de você construir uma relação jurídica, a importância da gente trabalhar junto com o advogado para construir o negócio e não como um obstáculo, mas sim como uma lanterna para encontrar o melhor caminho. Hoje, enfim, como já todos sabem, a regulação da geração distribuída no Brasil é feita através de normativas da ANEEL, de forma juridicamente a gente chama um pouco precária, porque pode alterar a qualquer momento e sem garantir um direito adquirido para as partes que estiverem contratando. Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre a importância de ter contratos bem ajustados nesse sentido, regulando aí os futuros imprevistos. Então, a gente comentou um pouco sobre isso. Comentamos também um pouco sobre a diferença dos modelos de contratação de cooperativa e de consórcio. Falamos bastante aí sobre esses dois modelos de geração compartilhada, destacando as diferenças entre cada um, e também um pouco sobre fracionamento de parques. Nosso contato fica aí na BGD. Somos o Leite Hostel Advogados, e você pode encontrar a gente no Google, enfim. Gostaria de parabenizar mais uma vez, Carlos, da BGD, pelo excelente evento. Gostaria de parabenizar mais uma vez, Carlos, da BGD.